TV Feira Show, não para! A gente está aqui com o veterano André. André jogou muita bola comigo. André, você ainda aqui jogando bola no Jardim Precisa. O Fluminense ganhou de 1 a 0, mas poderia ter ganhado mais, né André? É, o jogo está bom. Tivemos muitas oportunidades. O jogo está pegado. O plantado está 1 a 0, mas pode ampliar ainda. Pode ampliar? Pode sim, pode sim. O time está bem. O time de hoje está concreto. E aí, cara, qual é a sua posição? Eu já quis saber. Tem uma contorrência grande, viu? Mas vamos lá. André, boa sorte. Para ver o sucesso no campeonato. E para o Fluminense, para continuar com a Copa Vitória. Valeu. Obrigado. Boa noite. Loto TV Feira Show, ao vivo, para vocês aí, mostrando tudo aí. Fui!